É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É isso mesmo. A cada tempo nós gaúchos damos demonstração de que somos um povo unido, solidário e que nos orgulhamos da nossa história. E que se for preciso, vamos à guerra para defender nosso torrão, mas que somos ou que temos a sensibilidade de escolher uma planta como brinco de princesa, como símbolo do Estado. Muitas vezes não somos compreendidos pelo excesso de personalidade. O gaúcho não fica na espreita esperando para que alguém pergunte a sua opinião. Ele é chimango ou maragato? É gremisto ou colorado? É de direita ou de esquerda na política? Tem coragem de se manifestar, dizer o que pensa. E esta forma de pensamento faz com que os demais brasileiros nos encarem com certo receio, nos dando fama de um povo pouco político. Por outro lado, a cada escândalo registrado em Brasília, por exemplo, mostramos quem está com a razão. Os políticos gaúchos, indiferente do partido, são os menos citados entre as falcatruas. São os que mais brigam pelos direitos e por melhorias para o povo e defendem os interesses da nossa sociedade. E isso não é discurso demagógico ou apenas para retórica. Basta você fazer como eu. Assista a TV Senado, a TV Câmara, que você verá nossos representantes fazendo bonito e desafiando as barbáries propostas por outros parlamentares ou até mesmo pelo Executivo. É indiferente do que pensam sobre nós, como disse o César Passarinho, de tanto orgulho que temos de onde nascemos e vivemos, que se Deus não achar muito, tanta coisa que eu pedi. Não deixe que me separe deste rancho onde nasci, nem me desperte tão cedo no meu sonho de guri. e de lambuja permita, Rita, que eu nunca saia daqui.